Vídeo Drone é lá de 1983, pois é e tem uma proposta e uma execução interessantissima que honestamente parece muito mais se comunicar com os dias atuais de hoje do que com os meados dos anos 80. Bora trocar uma ideia sobre esse filme? Sou mércio jr e isso aqui é o projeto inocente, teu espaço da cultura pop, onde falamos sobre livros, séries, filmes e HQs. Se você curte esse tipo de conteúdo, já aproveita e se inscreve aqui no canal. Hoje é dia de filme. Vídeo Drone, hahaha meu querido, que filme! Já tinha visto esse filme há alguns anos, revi pra poder trazer esse vídeo aqui pra cá, porque acho essencial que ele esteja aqui no projeto inocente. A história do filme parece meio complicada, mas ela é simples na real, não tem muito problemática, que é uma sociedade super estimulada, especialmente com programas de tv que basicamente pautam toda a realidade de fato em cima desses programas que as pessoas acompanham. Ok, a gente vai ver o Max, que é um dono de um canal pequeno de televisão, que tenta aproveitar um pedaço não aproveitado do público em geral, dos espectadores, levando pra tv programas com sadomasoquismo, simulação de coisas mais pesadas, tipo homicídios, mas enfim, até que um funcionário dele consegue captar por uma antena pirata um programa que eles acabam chamando de Vídeo Drone, ok? Um programa com torturas, homicídios reais que realmente acabam encantando o personagem do Max e ele quer esse programa pro canal dele. A questão de aproveitar esse público e dar a ele esse tipo de entretenimento é, e eles acabam justificando no filme, uma maneira de dar esse gosto pras pessoas sem que essas pessoas tenham que realmente recorrer a homicídios, sadomasoquismo na vida real. Seria realmente uma maneira de amenizar esses ímpetos sanguinários da humanidade. Esse gosto pelo sangue e pela violência. Como eu tinha dito antes, a gente tá vendo no filme, perdão, uma sociedade super estimulada por diversos estimulos distintos, mas que naquele ponto vinham todos da tv. Nada mais justo, na verdade, da gente fazer um paralelo com a nossa sociedade atual, que é super estimulada, mas através do celular. Eu, por exemplo, acordo com meu celular tocando, eu já vou, verifico as redes sociais, eu coloco a minha vida no celular, toda a minha agenda, tudo eu faço pelo celular, eu dependo bastante dele e vou dormir com ele do meu lado. Em video drone, é exatamente isso. A tv acorda, a tv é a base, a tv é o que estimula, a tv é o que desestimula. Inclusive, o filme me lembrou de duas coisas que eu quero conversar com vocês aqui, que é um livro, uma dessas coisas é um livro, que chama Oryx and Crack, da Margaret That's Wood, a gente tem um video analise aqui no canal, e me lembrou também outro ponto, que é sobre tele-realidade. Vamos lá. No livro Oryx and Crack, a gente vê uma sociedade futurista e o entretenimento deles é extremamente peculiar, eu vou chamar assim. Eles acompanham alguns programas sobre suicídio ao vivo, sobre prostituição, pedofilia, sexo ao vivo, sadomasoquismo, enfim, é muito mutilação, é muito semelhante ao que a gente vê que o video drone ali faz, é o que ele promete. E a tele-realidade que eu mencionei é uma teoria da sociologia, que uma grande parcela da nossa população em si acaba pautando a propria realidade em cima do que essa parte da população assiste e do que essa população consome. Então assim, se o jornal ou a noticia que a pessoa vê ali no celular fala que a realidade é de tal forma, a pessoa passa a enxergar a realidade dessa forma, pronto e acabou. Isso acontece porque nosso campo de visão e de absorção é naturalmente limitado e uma fonte muito fácil onde dá pra conhecer o mundo era a tv e hoje é o celular. Trocando em miúdos, a tele-realidade não só modifica a realidade em si, mas ela substitui a realidade de fato. Por que me lembrou disso? Bom, vamos voltar aqui pro filme. Quando o Max começa a procurar o produtor do video drone, do programa de tv pra tentar comprar esse formato, ele começa a se envolver em umas coisas bem complicadinhas, bem estranhazinhas. Ele descobre que um dos criadores do programa é aquele doutor oblivion que só aparecia pela tv, aquele senhorzinho. E ai ele descobre que existem pessoas querendo acabar com o video drone e outras querendo manter ele no ar. Antes de seguir aqui conversando sobre esse filme, deixa eu rapidinho pedir pra você deixar seu like aqui no vídeo, isso me ajuda demais, me dá uma força gigante. Se inscreve no canal também pra dar aquele gasto pro canal. Posso contar contigo? Bora seguir então! Independente dessa trama, o que rola é que o video drone tem a capacidade de, através da violência, do sexo, da estranheza, ele tem a capacidade de abrir receptores no cerebro humano da pessoa que ta vendo o programa, e então o programa teria a capacidade de desenvolver um tumor na cabeça dessa pessoa. O objetivo desse tumor seria o de distorcer a realidade pra que a pessoa passe a enxergar a realidade de fato totalmente integrada com a tecnologia. Em tese, criaria o que a gente chama de homem tecnologico. Temos o homo sapiens, que a proxima evolução seria o homem tecnologico, em que a tecnologia faz parte direta do que o homem é. Ou seja, nada mais é do que a representação fisica e uma representação objetiva pra gente no filme do que a teoria da telerrealidade propõe que acontece. A realidade em si é distorcida e substituida por algo integrado e ditado simplesmente pela tecnologia. Compreende? Então a realidade vai ser substituida, integrada e ditada pela tecnologia. Certo? Mas quando o tumor começa a se desenvolver no max, ele começa a enxergar umas coisas bem estranhas. Em tese, pelo que da pra entender, tudo o que é estranho ali é simplesmente uma ilusão. A arma que ele tá na mão, que se conecta na mão dele com carne que desenvolveu e envolveu a arma, fazendo a mão dele ali ser uma arma em si. Bom, inclusive esse ponto do filme é uma demonstração muito objetiva e fática de algo extremamente subjetivo. Vai representar pro max a violência em si. Lembra que o objetivo dele ter um canal com violência, simulação de assassinato e derivados seria de proporcionar isso com a população sem que a população tivesse que recorrer de fato a violencia? Estando integrado, o homem estando integrado a tecnologia, se ele oferece isso, o homem vai viver isso. Tendo um tumor na cabeça que integra a realidade com a tecnologia, se você oferece violencia na tv, você consequentemente oferece um aumento de violencia humana na realidade. Por isso, ele se integra a uma arma como se ele representasse um robocop bizarro. Ele é a personificação da violencia em si. E na real, o filme se pauta todo nisso. Porque ele vê na tv e se integra a ele de uma forma muito estranha, ou seja, uma ilusão que tá ditando a realidade. Ele tem um gosto muito grande por ver coisas sexualizadas e violentas, então ele vai se tornando essa pessoa meio que mutante que vai exalando a sexualidade e violencia. Aquele buraco que ele tem na barriga nada mais é do que uma representação de uma vagina. Senão seria só um corte reto e não daquela forma com os lábios como é representado. Ele tira e põe aquelas coisas lá dentro dele através dessa vagina de um modo muito sexualizado. E ele coloca a arma e depois ele tira. Ele esconde algumas coisas dentro desse buraco e depois ele tira. O maxi, como se ele tivesse sexualizando a si mesmo. O maxi inclusive chega a pôr uma fita VHS dentro da própria vagina, ou seja, uma representação bem clara de como existe esse envolvimento até fetichista com a tv em si e com o que ela mostra e propõe dentro disso tudo. E chega uma hora que a sexualização dele reflete literalmente na tv, que é quando a tv começa a desenvolver veias e começa a se mexer e até gemer como se ele tivesse transando com a tv. Dá pra sacar a total integração aqui? Enfim, depois, lá no último terço do filme, a gente tem um questionamento que é muito feito em analises e em quem vai ver o filme de fato, que é, o barry convex tinha deixado o maxi conectado a uma maquina pra estudar a ilusão que ele tava tendo, certo? Só que em seguida diversas coisas começam a acontecer, o filme prossegue como se nada disso tivesse rolado e algumas pessoas acabam se questionando se o que a gente vê no último terço do filme a gente tá vendo uma ilusão que vai ser monitorada pelo barry através daquela maquina ou se é realmente algo que realmente aconteceu e a gente tá vendo acontecimentos reais do filme. A resposta é a mesma pra qualquer uma dessas interpretações que você for ter, beleza? Daquele momento em diante, não existe uma realidade pura e simples. Existe toda uma ilusão. E como não houve nenhuma quebra do experimento do barry dentro do filme, é bem provável que aquilo tenha sido só uma ilusão e que o maxi ainda esteja conectado a maquina, sentado com a maquina na cabeça. Inclusive, o final do filme, que é quando a tv fala antes e mostra antes o que vai acontecer e o maxi faz logo em seguida, mostra muito claramente como as coisas já estão extremamente integradas na cabeça dele. Obviamente, não existe um programa de tv que vai mostrar o maxi se matando e aí ele vai se mata em seguida. Não existe essa coisa de predizer o futuro através de uma tv. O que existe são apenas ideias que ele ia enxergando, como ao mesmo tempo seria um reflexo da tv e ele refletindo a tv. Enfim, essa coisa bem integrada. Dá pra sacar? A questão da integração em si é uma integração tão plena que eu vou repetir, não dá pra sacar o que é a realidade pura e simples. Inclusive, é bem provável e bem correto, na real, falar que a realidade de fato só foi vista pra gente até ele descobrir e ver pedaços do videodrone em si. Porque dali em diante, tudo pode ser uma média ilusão porque ele começou a desenvolver um tumor na cabeça. Enfim, era esse nosso papo. Espero que vocês tenham gostado. Já aproveita então, se inscreve aqui no canal, deixa seu like pra dar aquela força pro vídeo e ativa o sininho também pra não perder os nossos próximos papos, beleza? A gente se vê e até mais! Tchau! 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 Tchau!